O vereador Rinaldo Júnior comentou durante reunião virtual da Câmara do Recife a importância da implementação de um centro de convivência para idosos na capital pernambucana. O parlamentar lembrou de uma audiência pública promovida pela Casa para debater a construção desse espaço em um casarão localizado no bairro das Graças. Na última sexta-feira, o nosso mandato realizou uma reunião pública. A gente luta para que a casa de número 720, na avenida Rui Barbosa, que foi uma casa que teve uma moradora ilustre, o nome dela é Maria da Conceição Guedes Pereira, que viveu até os 100 anos, e ela sofreu violência doméstica. E aí, ela não tinha herdeiro, e pela lei, pelo nosso Código Civil, a casa fica para a Prefeitura da Cidade do Recife. E aí, durante esse quadro, a gente desenhou a importância que essa casa seja utilizada e seja cumprido o Estatuto do Idoso. A gente procurou a Prefeitura da Cidade do Recife, já recebemos algumas boas sinalizações, a Prefeitura já tomou par do processo, já está com a posse da casa, e a gente espera que, lá naquele local, seja construído um equipamento que dê a condição de ser criado centro de referência da pessoa idosa. Nessa audiência pública, eu tive a presença de membros do Ministério Público, do CONDIM, o professor Zé Maria esteve presente, representando o AB, e a gente pôde discutir muito esse tema. Eu passo a questão de trazer aqui para a Câmara Municipal, eu já tive alguns requerimentos aprovados, indicando essa casa, e segundo as pesquisas do próprio IBGE, em 2060, vamos ter mais idosos do que pessoas jovens. Essa casa seria uma forma de ter uma interação e criar uma autonomia, uma convivência entre os idosos, é previsto no Estatuto do Idoso. O nosso mandato sai na frente nessa luta, a gente espera ter apoio de todos vocês, a gente precisa dar atenção de quem sempre cuidou da gente.